Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi! Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do vídeo que eu tenho feito, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês um trabalho tão maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês um livrinho de feltro que eu mandei fazer pra Elis na internet. Então, não sai desse vídeo, gente, fica aí comigo, porque vale a pena, é fofo, é lindo demais. Gente, ó, eu vou mostrar pra vocês um livrinho que eu mandei fazer na internet pra Elis. Eu tô encantada, acho que vale super a pena vocês conhecerem esse livrinho, principalmente pra quem tem menina, porque, gente, é coisa de doido, ó. Vamos conhecer aqui a frente do livrinho, ele é todo de feltro. Dá pra vocês verem, né? Todo de feltro. Aqui, gente, ele tem um velcrozinho, ó. Um velcro, né, aqui o cadeadinho. Aqui é uma janelinha, nessa janelinha tem dois bichinhos. Todos eles, gente, são com velcro, né? Então, você pode trocar esses bichinhos de lugar dentro da casinha. Tem as florzinhas super bem feitas, ó, todo costuradinho. Aí, aqui, a gente abre, e aí você tem a primeira parte da casa. Olha que fofura. Tem a almofadinha, ó, que solta. Você pode colocar a menininha aqui sentada. Todas as coisinhas da sala soltam, ó. Já pus aqui uma foto da Relis com o papai. Aqui, ó, o sonzinho solta, ó, pra você colocar. Então, aqui é a parte da chegada da casa, né, da sala de estar. Logo depois da sala de estar, gente, ela passa pro closet. Olha que coisa mais fofa. Tá vendo, ó, babadinho, roupinha de babadinho. É, macacãozinho. Tem esse com lacinho. Vários, ó, maiôzinho aqui, ó. Olha que lindo esse. Maiô, né, de praia. Então, tem várias roupinhas que você pode trocar nas bonequinhas, né, quando você for brincar. Então, esse aqui é o closetzinho da boneca. Na próxima página, gente, você tem também o restante do closet. Aqui tem a bonequinha, né, uma delas. Inclusive, a Elis colocou um cabelo que não é o dela, ó. Você pode mudar também o penteado. Então, você vai voltar com esse aqui, porque esse cabelo não é o dela. E vamos colocar ela de coque. Ó. Vamos colocar a bonequinha aqui de coque. Vamos ver se ficou boa. Olha. Aí, você muda a roupinha e coloca ela onde você quiser na casa, ó. Você troca a roupinha. Se a roupinha for mais curta, você pode colocar sapatinho. Aqui, ó. Tem sapatinho rosa, azul. Tem lacinho pra colocar no cabelo. Vários lacinhos. Vamos colocar um lacinho vermelho nela. Esse aqui tá com o velcro soltando. Vamos colocar um lacinho vermelho. Do lado de cá, gente, tá com a outra bonequinha, ó. Inclusive, ela tá sem blusinha. Que são duas bonequinhas que vêm, tá? Você vai pedindo o livrinho do jeito que você quer. Aqui também ela tá com uma sainha que solta. O cabelinho também muda, né, o estilo. Vou colocar ela pro lado de cá pra vocês verem esse aqui. Que fofura! Aqui tem um guarda-roupinha. E dentro do guarda-roupinha tem as bolsinhas, ó. Que você pode colocar nela. Nesse lado de cá tem um pincelzinho fugindo da gaveta aqui. Né? Desse lado de cá tem algumas bolsinhas, né? Parece que é bolsinha, carteira, essas coisas. Que ficam coladinhas. Aqui em cima tem um abajur. E um perfume, um champuzinho. E esses pincelzinhos, a gaveta, ó. Ela realmente tem o vão de gaveta. Então, você pode guardar as coisas aqui dentro. E aqui você pode sentar a bonequinha, né? Pra ficar em frente à penteadeira. Fofo, né? Depois que você entra aqui nesse quarto, na parte do guarda-roupa, você tem a parte da cama, né? Porque quarto tem que ter cama. Aqui, ó, você tem a janelinha. Aberta, ó, com a cortininha. Tem um relógio. Aqui tem um travesseiro que você pode tirar. Né? O lugar da coberta, gente, cabe a bonequinha, ó. Você pode só deitar e cobrir. Aqui tem um gatinho que também pode ser trocado lá com aqueles bichinhos da frente da janela. E aqui é o lugar pra colocar o chinelinho. O chinelinho tá lá no closet. A Elis guardou lá. Aqui eu também coloquei uma fotozinha da Elis, mas ela não tá encaixando direito. E eu não cortei ainda porque não deu tempo. Mas esse aqui é o quartinho. Olha que fofura! Do lado de cá, a gente vai tomar café de noite. E nós a gente passa pra cozinha. Pra uma parte da cozinha, né? Aqui tem um bulezinho. Tem bolo. Todos esses aqui soltam. Aqui, ó, no lugar de sentar na mesa, é abertinho pra bonequinha encaixar. Tem o armário da cozinha. Nesse aqui, ele vinha umas panelinhas guardadas, mas Elis tirou. Olha que fofura esse, gente. O pinguim sai daqui, tá? Pode colar ele lá na frente da casa também. E aqui a gente tem as coisinhas de congelado. Sorvete, frango e peixe. E aqui, todos eles soltam, tá, gente? Pra gente colocar na mesa. E aqui, ó, garrafinha de água, ovo, frutas, chocolate, melancia, cupcake, cada coisa mais linda que a outra dentro da geladeira. E aí, a gente passa pra outra parte da cozinha. Pera aí, que não quer dobrar. A outra parte da cozinha é onde tem o fogão. O fogão tem o forninho, que você também pode colar alguma vasilinha fazendo alguma coisa. Tem umas colherzinhas penduradas que soltam, tá? Pra gente poder mexer na panela. Aqui, ó, o armário, é onde que ela colocou os negócinhos. O armário da pia, tá com panela, tá com pratinho, tá com dois copinhos, ó. Deixa eu virar eles aqui pra vocês verem. Dois copinhos aqui no armário da pia. Tem uma coisinha, tá até no lugar errado aqui, gente. A bucha. Olha que bonitinha a bucha, ó. Que fica aqui na pia da cozinha. Aqui tem um paninho de prato, ó, um batimão, né? Aquele batimão. E aqui em cima, algumas panelinhas. E aqui tem um vasinho de flor, ó. Um vasinho de flor. Acho que tem um dedinho da flor dobrado aí, ó. Um vasinho de flor e as outras panelinhas pra cozinhar. Aí, a gente passa pro lado de cá, gente. É a primeira parte do banheiro. Ó, aqui tem shampoo, condicionador, tá vendo? Aqui, a gente tem o espelhinho da pia. A escovinha de dente, ó, que solta. Tanto a escovinha quanto o copinho soltam aqui do lugar. Aqui, tem uma pasta de dente. Ó. Dentro da gavetinha. A gavetinha é todas duas, tá, gente? Aqui tem alguma coisa, não sei o que que é, não. Ah, é uma bonequinha que a Elis colocou. É uma mini bonequinha. Tá aqui dentro da gavetinha. A banheira também tem o espaço pra colocar a bonequinha pra tomar banho. E fica assim, ó, a partezinha do banheiro, ó. E aí, a gente passa pra outra parte do banheiro, né? Que é o chuveiro. Então, aqui tem o chuveiro, aí tem o velcro pra você colar a bonequinha. Ó. O ralo do banheiro, né? Aqui, a gente tem o papel higiênico. O vaso, gente. Olha que fofura. O vaso com o velcro pra poder colar. Aqui tem a caixinha de descarga. Aqui, a toalhinha e a janelinha do banheiro. Então, essa parte do banheiro, ó, fica assim. Do lado de cá, a última parte é a lavanderia. Na lavanderia, a gente tem, ó, os pregadorzinhos de roupa. O ferrinho, você consegue passar realmente a roupinha com ele. Aqui, a máquina de lavar roupa, você consegue abrir. E tem espaço pra você colocar as roupinhas, ó, pra lavar. E aí, você fecha. Aqui tem desinfetante, ó, amaciante. Sabão em pó. Tá vendo? Bem organizadinha. Bem linda. E por último, né? Fecha a casinha. O jardinzinho aqui do lado de fora. Caiu. Do lado de fora. Lindo, né, gente? Um trabalho perfeito. Eu não sei o nome da moça. Eu achei ela no Instagram. Mas aí, eu vou colocar pra vocês aí embaixo, na descrição do vídeo, o nome da moça. Mas é um trabalho lindo, que eu acho que merece, sim, ser mostrado. E por isso que eu vim mostrar pra vocês, porque eu fiquei encantada com esse livrinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Deixem o like. Falem pra mim o que vocês gostariam de ver por aqui. Que a gente vai mostrar muita coisa e aprender muita coisa junto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.